Eu não quero saber. Meus amigos, a lei é clara. A lei é clara, nem só eu escrevi. Aquilo é assim, o que é meu é dela, e o que é dela é meu. E tanto na igreja, tanto na conservatória, nos falaram muito bem, até que a morte vos separe. Então, se quer se separar de mim, minha senhora, me mata. Me mata. Uma família, um cubico e muita confusão.